E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do desafio da viúva negra. Galera, no episódio passado nós tivemos, no caso, o casamento da Catarina com o Daniel e ao final do casamento foi perguntado se eu queria mudar o Daniel pra casa da Catarina. Então, aí apareceu essa janelinha aqui pra mim. Nós temos aqui a família do Daniel, que no caso é a ex-Viviane Tarso, uma filha, Mônica, e um filho, Daniel também, Daniel Júnior. Mas eu quero só o Daniel, claro, óbvio, né? Esse povo aqui fica com a mãe, né? Apesar de que seria até interessante trazer a filha pra morar com eles, mas eu quero ver se dessa vez a Catarina vai ter o bebê, tá? Então vamos ver como vai ficar. Muito bem, o Daniel agora faz parte da família. A Catarina está lá na igreja ainda? Como assim? Que recompensa foi essa? Que casamento? Os convidados ficaram tão impressionados com as festividades que deixaram alguns utensílios e itens decorativos para seus simbos no inventário da família. Oh, vamos ver aqui o inventário da família. Cadê o inventário? Oh, pilar de casamento com cesta de flores. Uma cafeteira nova. Olha, o micro-ondas. Um jogo de chá. Pô, que massa isso aqui, hein? Ganhei presentes. Olha, quantos presentes. Balde VIP. Máquina de chá. O que é isso aqui, hein? Macarrão com queijo. Cereal. Tem uns bagulho louco aqui que eu nem sabia que tinha. Tem muita coisa aqui nesse inventário, hein? Tem uma cama. Tem um box de chuveiro. Tem uma mesa de centro. Eita, nós. Tem uma televisão velha. Muito legal. Ganhamos presente de casamento, galera. Que massa. Muito bem. Bom. Catarina. Trazer Catarina Alves para cá. Oxi. Volta para casa, mulher. Aê. Ela está cansada. Está extremamente cansada. Deixa eu ver. Ela está com problema. Não, ele que está com problema. Ela está sem energia. Vamos botar ela para dormir um pouquinho? Ou não? Vamos fazer o oba-oba rapidasso. Vamos ver o que dá aqui. Tem que consumar o casamento. Saco mé, né? Ai, meu filho. Bora lá. Catarina está meio cansada, mas... Sacumé, né? E dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos sair, vamos viajar em lua de mel, tá, galera? Da outra vez eu não fiz. Porque eu não achei que o velhinho ia morrer tão rápido, tá? Então, dessa vez eu vou maneirar um pouco. Vou diminuir aqui a velocidade. Mas... A gente vai sair para viajar. Muito bem. Primeiro o oba-oba de Daniel, Tarso e Catarina. Beleza. Agora ela vai dormir para ela estar sem energia. Com certeza. E nós vamos aguardar o tempo passar aqui e amanhecer. Já está amanhecendo, para te falar a verdade. São 5h56, já é de manhã, cara. Eita, nóis. Vai, vai, vai. Banheiro, banheiro, banheiro. Aqui. Vamos, meu filho. Banheiro. Vou esperar a Catarina ficar de boa. E vamos sair para um passeio na... Deixa eu ver. Granite Falls, é isso? Acho que é isso o nome. Depois eu vejo. Quando a gente sair, a gente vê. E eu não me lembro direito. Vou adiantar aqui para a Catarina ficar boa logo. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos festejar esse casamento aí, cara. Vamos viajar. Vamos sair de férias. Sair de férias com... O amor, né? Cadê? A Daniel Tarso está aqui. Ops. Que susto. Vamos lá. Ela está muito feliz. E ela vai planejar aqui a nossa viagem para... De férias aqui, né? Para... Tipo uma lua de mel. Vai. Vamos lá. Minha filha, anda logo. Você está muito lerda. E o velho estava dormindo. Vai acordar na marra. É Granite Falls mesmo. Eles vão para as montanhas. Vão acampar. Legal. Temos aqui o refúgio verde, um quarto e um banheiro. Ou eles podem acampar. Tem uma casinha aqui. Retiro a beira do lado. Quatro quartos. Dois quartos. Um quarto. Um quarto só está bom. O que é isso aqui? Não está disponível para alugar. Vamos aqui. Nesse. Vamos alugar aqui. Ok. Chegamos no refúgio verde. Aqui é a cabaninha aqui que eles alugaram. Muito bem. Ela pode dormir. Tirar um cochilo. Mas ela não está afim de dormir não. A gente tem que ver o que tem aqui de bom, né? Para fazer. Olha. Tem uma fogueirinha. Ela pode colocar mais lenha na fogueirinha. Ela pode contar história em grupo. Pode assar alguma coisa. Marshmallows. Cachorro quente. Vamos assar cachorro quente. Ela pode convidar para passar o tempo. Brincar com fogo. Não. Isso não é uma boa ideia. Se bem que ele podia brincar com fogo e morrer queimado, né? Que maldade. Ai, que maldade, Drica. Que maldade. Muito bem. E o nosso amigo? Você está parado aí, cara? O que está acontecendo? Ir para a hospedagem. Como assim? Vai, mano. O que você está fazendo aí? Beleza. Aqui temos. Comer uma refeição rápida. Eita. O Daniel está conversando com alguém. E esse alguém não está por aqui. Que eu não estou vendo. Eu não sei. Esse jogo está meio bugado. Ele está falando com as paredes? Cadê essa pessoa que não chega? Dá para pescar. Olha o lago que lindo que tem aqui, ó. Um lago muito legal ali. Depois eu faço a câmera para vocês verem. Maninho. Olha lá. Vai comer. Bater papo com o Silvano. Só que essa Silvano não está aqui. Vamos acariciar a bochecha dele. Vem cá. Vem cá. Muito bem. Muito bem. Vamos tentar aqui o Oba-Oba para tentar ter um bebê. Vamos ver se ela consegue ter um bebê. Ela gostaria. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá para eu. Olá. Não deu? Bom, se deu ou não deu, não sabemos Só vamos saber depois Com o decorrer do tempo Bom, ela tinha feito aqui Cachorro quente Então não comeu cachorro quente Ela está com fome A qualquer momento Pode ser que apareça algumas coisas Que vão dar indícios Se ela está ou não esperando um bebê Tomara que sim Ela gostaria muito de ter um filho Mas, olha só o local Muito legal, né? A casinha deles está aqui Aqui é o centro Aqui pelo jeito é o centro E aqui tem uma casinha O que é isso aqui? Acho que é banheiro Tem um banheiro E aqui tem Acho que é o posto de informações Eu acho Coisa assim É Comprar suprimentos Levar para a hospedagem Explorar o bosque Seria interessante explorar o bosque Vamos explorar o bosque Também Ela está tomando banho Terminando de tomar banho lá E ela já vinha aqui Ok A Catarina está ali Pedindo informações Porque ela quer explorar O bosque Vamos lá Bem-vindos à floresta de Granite Falls Estamos aqui na floresta Deixa eu fazer aqui A minha camerazinha Que eu gosto da camerazinha Que eu consigo ver tudo Direitinho Ó Temos aqui Uma cabaninha Também provavelmente De informações E temos aqui Uma casinha E temos sims aqui Olha só É uma espécie de lote comunitário Tem outros sims Que estão também aqui Em viagem Tem coisas aqui E nosso amigo Sei lá o que O nome dele Esqueci Ele está aqui O nome dele Fernando Dantas Não sei se será uma boa ideia Ele encontrar com ela Cara Sério Temos coisas Para fazer aqui Tem pescaria Olha que massa Ela está inspirada Vamos dar uma chegadinha Perto dela agora Onde que ela está Cadê ela O que ela vai fazer? Acender a fogueira Será que tem aqui Nessa floresta Para a gente explorar? Eu ainda não Joguei essa parte Do Desse pacote De 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 jogo Eu não sei se tem Alguma Alguma coisa Escondida Alguma coisa Para a gente explorar Eu não sei Olha Tem Estrego Para ela cavar Aqui Olha só Que libébula Coletar insetos Será que ela vai pegar? Parece um Um dinossauro Parece um mini dinossauro Olha isso Que loucura Vem logo Cara Vem logo Você vai perder isso Nossa senhora Olha aqui Ela vai pegar? Pegou Libébula dragão Esse inseto Está no meu inventário Que massa Olha aqui Custa 600 simônios Cara Vou mandar o Valdomiro Anésio Para ele vir para cá Cara Com certeza Ele vai pegar uns negócios Muito loucos Vai conseguir Grana Para caramba Tem aqui Tem um lugarzinho aqui Que eu não sei o que é Também Mas não dá para ir para lá não Está paqueradora Muito bem Vamos virar aqui assim Olha que lindo Vamos dar uma pescada Vamos pescar rapidinho Vamos ver como é que é E quem é esse moço bonito? Uma apresentação paqueradora A de Que? Anderson Anderson Palma Para de pescar Minha filha Paquero carinha Catarina é muito paqueradora Impressionante Ela está cansada Ela está extremamente cansada É melhor então Terminar esse papo aqui E voltar para a cabana Bom Voltamos aqui na cabaninha Catarina foi dormir Que ela estava extremamente cansada Onde está o nosso amiguinho? Ele está olhando o céu As estrelas Está curtindo a natureza Está muito bom isso aqui Vem cá Vamos brincar com o fogo Vamos ver o que acontece Adquiriu habilidade de cozinha? Muito bem Culinária No caso Fogueira assa tosta Catarina vem aqui Acorda minha filha Vamos fazer atividades em grupo Contar uma história em grupo Contar uma história em grupo Contar uma história de fantasma História de fantasma Sobre vampiros Vem cá Para este cara E este cara Que estiver por aqui Quem estiver por aqui Bora lá Ela não está afim Ela está com fome Então vamos assar Assar Pichorro quente Ah se esse fogo pegasse no velhinho Ia ser muito cúmico Ia ser muito louco Ele está em espiradésimo E ela está muito feliz Vamos tentar de novo aqui Ter um bebê Vamos lá E ela precisa de um banho Urgente Eu acho que não deu muito certo não Ela está muito cansada É galera As férias estão terminando já Está terminando Então vamos terminar essas férias aqui agora Falta quatro horas para terminar essas férias E a gente vai voltar para casa E finalizar o vídeo Depois desse dia maravilhoso Que passamos aqui Em Granite Falls Apesar de que não vimos muita coisa Tem lugar para pescar Não sei se tem coisas para explorar por aqui Se tiver me falem aí Que eu trago outros sims para cá Como o Valdomiro Anésio Então a família Ribeiro Posso trazê-los todos para cá Passar um fim de semana Eu acho que ela está mal Onde ela vai com o banheiro ali gente? Não tem privada aqui não? Mas peraí cara Você vai lá longe Tem privada aqui Sua tonta Olha aqui No banheiro Aqui Chegou o pagamento da aposentadoria Opa Rápido Bom até agora não apareceu nenhum indício De que ela esteja esperando um bebê Vamos torcer para que tenha dado certo Não sei Ela só quer saber de dormir Então vamos dormir E no próximo episódio A gente já vai estar em casa Porque as férias já estão acabando Não é bem umas férias Foi um fim de semana aí Para De viagem Que eles passaram aí Como lua de mel Ok? Se você curtiu esse vídeo Não se esquece de deixar aquele like maroto E também de fazer bastante comentários Que eu adoro receber comentários Ok? Olha lá Acabou Prorrogar o aluguel do refúgio Não Cancelar E encerrar as férias Acabou galera Acabou as férias Já voltaram para casa É isso aí No próximo episódio A gente continua Um super beijo para vocês E até Próximo vídeo Tchau, tchau